Eu estou treinando bastante ofensivamente, já teve antes questão de especulações e contratações para o resto da temporada. Como é que está a sua questão contratual? A diretoria de Santa Cruz já procurou você para renovar, segurar o Denis para a Série C do Campeonato Brasileiro? Proposta sempre tem, mas é que como eu sempre costumo falar, até já com a polícia outras vezes, eu estou feliz aqui no Santa Cruz. Lógico também que a diretoria já convenceu comigo, mas como eu costumo falar, eu estou feliz aqui no Santa Cruz. Agora eu sempre digo que o futuro a Deus pertence, mas estou feliz aqui e espero cumprir o meu contrato. Ô Denis, mas há quem garanta que você vai mesmo para o Atlético Paranaense ao final do campeonato, verdade ou mentira? Até então é mentira, só pode ser verdade quando vocês me virem lá, mas como eu falei, eu estou feliz aqui, e espero continuar aqui. Denis, queria que tu falasse como foi ali naquele momento do pênalti, qual a emoção que tu sentiu ali na hora que bateu? Não, a gente sempre, apesar de mais experiente que a gente seja, a gente sempre sente aquela frezinha, até quando entra em campo também, até porque a partir do momento que a gente não sente isso, a gente tem que parar de jogar futebol. Entendeu? E antes de bater o pênalti, o goleiro dele veio conversar comigo, falou que pênalti que não é, não entra. Não sei se vocês pegaram e vieram conversar comigo. Ele até ficou um pouco surpreso, ele chegou para mim assim e falou, pênalti que não é, não entra. Aí o juiz estava do lado, ele foi e se assustou. Aí eu falei, está vendo aí o que ele está falando? Então foi pênalti que eu fiz o gol, ele entrou. Denis. Denis, artilharia no campeonato ao lado do Marcelinho, classificado para a final. Falta marcar algum negócio para você? Você tem pensado nisso também? Sim, até por ver, clássico é um jogo diferente. Eu espero que nessa final eu consiga fazer os gols e ajudar a equipe do Santa Cruz a ser campeão. Agora, Denis, para você, o que é que sentiu mais de dificuldade agora nessa sua volta? Quem é que estava tentando diminuir lá, que com o cara do pessoal ainda não deu para escutar ali? O alemão, nesse jogo, agora sim o alemão, o zagueiro dele, estava tentando bater, pisar no meu pé machucado. Só que quando ele veio tentar pisar, já estava 2x1. Aí eu até brinquei com ele, falei, agora não adianta mais não, você tinha que ter feito isso aí antes. E depois comuniquei ao juiz, o Bandeirinha, e assim mesmo ele tentou ainda, mas eu estava cuidado, estava muito esperto ali para que eu não deixasse ele pisar.